Gratidão, gratidão Deus, gratidão universo, meu mentor Uriel, meu mentor Uriel, mil vezes de gratidão, gratidão infinita. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com vocês, sua amiga Azul e marcando presença no canal. Beijo, 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 beijo grande a todos vocês. Galerinha linda, vim mais aqui numa sequência de simpatias. Simpatias, nós temos técnicas, temos simpatias, e hoje é uma simpatia simples demais para você trazer a pessoa amada doce, transformada. Zuri, não acredito em simpatia não, e já não é um mérito meu, né? Você sabe o que eu acho lindo? É quando a pessoa vai lá, tem êxito, e vai lá e coloca censura. Eu tive êxito, deu certo, para incentivar as outras pessoas. Quando as pessoas fazem e não dão certo, o que a gente pode levar em consideração? A gente pode estar levando em consideração a energia do momento, ou seja, a pessoa não está no momento bom. Então, repete ela em outra época. Mas tem aquelas pessoas que fazem, e depois ainda começam a murmurar, elas não param para observar, e para analisar, gente, será que o fulano, o beltrano, deu certo comigo? Não deu por quê? É, eu tenho que ver o que é isso. Tenho que procurar saber por que o que eu faço na espiritualidade, no momento, não está dando certo. Aí, os mais ousados, eu acho os mais maldosos, né? Vamos encarar dessa forma? Chego e falo, por que isso não funciona, por que isso não vale nada? Aí, esses são os maldosos. Porque você falar que não deu certo, beleza, né? Então, estou aqui, te colocando a informação. Não deu certo? Procure saber se na hora que você fez a simpatia, no dia você estava num momento bom, estava com a energia boa. Porque se você não estiver, nem adianta. E quando a pessoa está mageada, dificilmente a energia, ela consegue ser invertida num processo. No nosso caso aqui, o que a gente faz? A gente vibra na melhor energia, desculpa, vibra na melhor energia, ativa a nossa frequência, ativa tudo quanto é de positividade no nosso mental, se prepara para um banho antes, né? Um banhozinho de limpeza espiritual, eu sempre tenho aqui no canal, tem bastante aí, né? Vai lá, acende uma velhinha de conexão com o universo, com o teu mentor de luz, vela de conexão com o teu anjo, mentor. Todos nós temos um, e aí, né? Mãos à obra. Agora que não vale me falar uma montanha de baboseira, ah, porque isso não dá certo não, gente, isso é mentira. Mentira, mentira é você, que insiste em ver a vida de uma forma, ou a espiritualidade de uma forma negativa. E realmente você vai viver assim, né? Sofrendo por um bom tempo, se você não reavaliar a sua postura. Vamos lá, minha gente, como é que vai funcionar essa simpatia? O que você vai precisar? Você vai precisar de um papel. Papel branco, 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 sem linha, tá bom? Caneta. Você pode usar qualquer caneta, tá bom? De qualquer cor, perfeito? Eu vou precisar que você utilize um copo de vidro. Isso aqui é muito grande, mas é que eu tinha meu alcance, tá? Geralmente eu separo as coisas que... Sempre quando eu vou passar as simpatias, eu sempre tenho aqui alguns produtos separados. Mas infelizmente eu só tinha desse grande. Pode ser um de vidro, vidro menor, tá bom? Zuri, não pode ser de plástico, olha. Eu oriento que seja de vidro. Até mesmo porque nós vamos utilizar água quente. A gente precisa de água quente. Então, quando você for iniciar esse ritual, você já deixa lá a água esquentando, tá? Muito cuidado, tá gente? Pra você queimar, que eu tenho trauma desse negócio de se queimar com água quente. Com mim, já me queimei, sei que que é isso. Água quente. Aqui, vou bem contar um segredo, ela tá gelada. O que eu não vou fazer com água quente? Só que eu vou orientar aqui a forma de fazer. A água tem que estar bem quente, ou seja, pelando. Vai precisar de erva doce. Erva doce. Erva doce. Um pouco de erva doce, tá? E um pouco de açúcar. Pode ser açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar que você quiser. Tá bom assim? Zuri, pode fazer essa simpatia quando? Você pode fazer em qualquer dia, meu bem. Em qualquer hora. Até em qualquer lua. Não seja limitante na fé, tá bom? Não seja limitante na fé, seus bonitos e suas bonitas. Porque assim não funciona. Nós temos que ser ousados em tudo o que fizermos. Claro que com muito respeito, mas com ousadia, tá? Então vamos lá? Vamos preparar esse papel aqui? Antes de iniciar. Eu vou cortar as lâminas desses papéis do papel. Eu sempre passo isso aqui. Zuri, por que você faz isso? Não é muito boba, não. Eu passo isso para que sejam retiradas as energias da lâmina que cortou o papel. Ó, prerê, 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 ó. Ficou feio? Ficou, mas é assim mesmo que eu quero. Ele até ficou muito grande. Deixa eu diminuir aqui. Muito grande. Aí você pegou o papel, você pega, coloca assim nas suas mãos e energiza aí. Com a sua melhor energia. Faça num momento bem tranquilo. Perfeito. O que você vai fazer agora? Você vai escrever... Essa simpatia pode ser feita por héteros, por homens afetivos, sem problema algum. De menino para menina, de menino para menino, de menina para menina. Tá? É desse jeito que funciona. Com fé exercida também. É nessa linha aí de diretriz de fé. Você vai escrever sete vezes o nome da pessoa. Vamos botar aqui... É um nome que eu nunca usei. Belarmino. Vamos lá. Belarmino. Campos. Se você souber o nome todo, você vai escrever o nome dele sete vezes. Sete vezes o nome do Belarmino aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes o nome do Belarmino. Júri, eu não tenho o nome dele completo. Aí você coloca assim, Belarmino, nascimento, filho. Nascimento, porque nasceu de alguém. E filho, porque é filho de alguém. Se você tiver, assim, alguma indecisão, você ainda pode botar assim, Belarmino, corpo e alma. Não, não tem errado. O endereço direcionado àquela pessoa é certinho. Entendeu? Você não precisa saber o sobrenome. Não pode ficar preocupado com isso, né? Você tendo elemente, elemente, perfeito. Aí você vai escrever o nome. O teu nome por cima. O teu nome por cima do nome aqui da pessoa. O seu tem que vir por cima. Então, vou escrever lá. O meu é Júri, né? Ah, vou escrever Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Escrevi sete vezes em cima do nome do Belarmino aqui. Aqui que você vai fazer. Você vai dobrar. Olha aqui a direção. Para você, ó. Uma. Duas. Três. Ok? Você vai pegar o vidro e você vai colocar dentro. Colocou dentro do vidro? Você vai acrescentar um pouco de arreta. De açúcar. Acrescentei aqui. E agora, você vai acrescentar um pouco de erva doce. Um pouco. Bota aí umas duas colheres de erva doce. Um pouco generoso assim, ó. Tá vendo? Aí você vai vir com o quê? A água tá fervendo lá, gente. Muito cuidado, tá? Aí você vem com a água fervendo e... Tadam! Imagina você que você é muita fumaça. Aquecendo vocês aqui. E acalmando os ânimos, né? E você vai tampar. Tampou? Você vai colocar ele aqui. Isso aqui vai ficar... A água vai ficar amarela. Porque a água vai estar quente. Como eu não manusei a água quente aqui, então ela tá transparente. E você vai fazer assim. Você vai mexer assim, ó. Pra você, ó. Vai mexendo, mexendo. E você vai repetir as seguintes palavras. Primeiro, agradece ao universo. Gratidão ao universo. Mentor Uriel. Mentor, mentor. Anjo de fogo. Que fulano e fulana de tal venha doce, manso como cordeiro. Que venha arrependido pelo que me falou. Que venha manso me amando. Que seja descoberto o amor que ele tem por mim. Você pode repetir as frases que você quiser. Afirmando. Fulano de tal. Você vem porque você me ama. Você vem me amando incondicionalmente. E vai repetindo. As frases. É no tempo real, tá? Você vai mentalizar a pessoa. Imaginar a pessoa doce. Calma. Vocês tiveram um brigueiro danado? Bobagem. A gente resolve aqui. Tá bom? E isso você vai fazer num momento bom. Tá bom? Num momento bom. Depois que você fizer isso aqui. Você vai guardar. Presta atenção. Quatorze dias. Júria, eu posso guardar onde? Você pode guardar dentro da tua gafeta. Dentro do teu guarda-roupa. Dentro da sapateira. Bota lá guardadinho. No final de quatorze dias. Que com certeza isso... Se acontecer antes. Você deixa lá completar os quatorze dias. Não tira antes, não. Mas se nesse período ainda não tiver acontecido, né? Porque a gente vai vibrar no acontecimento. Você vai pegar o nome, a erva doce. E você vai jogar numa planta bem bonita aí na sua casa. Um vaso de planta. Mas o Júria não tem um vaso de planta. Tem um de comigo, nem pode. Pode. Tem um pé plantado no quintal. Pode jogar, né? O Júria... O Júria... Ah, e detalhe. Toda vez que você lembrar, você vai lá e chacoalha o vidro. E faz a mesma mentalização. Isso é um endossamento, gente. Fácil de ser feito. Tá? Muita gente deve até conhecer. Mas é muito... Eu já postei aqui no meu canal. Há bastante tempo atrás. E eu só tô aqui renovando essa simpatia. Tá bom assim? E terminando, você pode lavar o vidro. Usar ele normalmente. Tá bom? E você... Durante 14 dias. Toda vez que você lembrar, vai lá. Dá uma chacoalhada. Afirma. Numa tranquilidade. E no finalzinho, joga. Numa graminha. No pé de flor bonita. Num pé de ar... As pés de uma árvore. Enfim. Menos no lixo. Nunca no lixo. Só quando for trabalho de descarrego, de limpeza. Aí tem que ir pro lixo. Ou pro rio. Tá bom assim? Então é assim que funciona. Espero ter ajudado vocês. Gratidão infinita. Um beijo de luz. Tá? Deixa seu depoimento aí. Pra animar a galera aí. E pra você que não conseguiu. Vamos avaliar aí. Por que que tá acontecendo isso. Porque geralmente quando... Simpatias técnicas. Tem muito depoimento. E às vezes as pessoas falam. Eu não passei nem perto. Tem alguma coisa errada. E você tem que dar uma olhada. Muito boa sorte pra vocês. Já deu tudo certo. E eu aguardo vocês aí, viu? Um beijo de luz pra vocês. Gratidão. 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 E namastê.